Olá, eu sou o presbítero José de Arimatea e este é o meu canal JA Ideias Construtivas. Vídeo de hoje, a concretagem da congregação Assembleia de Deus, Núcleo de Ensino em Parque das Missões. Rua número 18, número 75, Duque de Caxia, responsáveis pela congregação Evangelista Antônio Malvina e Missionária Regina Lúcia. Eles têm um trabalho voltado para trabalhar com jovens e adolescentes. Gostaria que você contribuísse com esse trabalho do ano brinquedos, livros, roupas, do ano mantimento E também, através de oferta e de contribuições financeiras, através do Pix, 21-98012-9853 Que é o meu número de contato, você pode estar especificando a sua doação e direcionando para este trabalho. Fomos ajudados a bater essa laje por jovens que ainda não são evangélicos E desde já eu gostaria de agradecê-los e pedir que Deus continue abençoando a vida deles rica e poderosamente em nome de Jesus. Você que assistiu esse vídeo até agora, se inscreve no canal, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu like Você vai estar contribuindo com o crescimento da obra de Deus. E assim poderemos ajudar cada vez mais as pequenas igrejas evangélicas da Baixada Fluminense. Atenda esse chamado, se inscreve no canal, compartilhe, divulgue.